Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o outil de hoje E antes da gente começar eu queria deixar um recado do nosso patrocinador, a GCM Games É o seguinte galera, na compra de um vale de Playstation de 100 reais na GCM Games, né, do cartão Você ganha um código no Gran Turismo 7 de 100 reais também E ainda está com a promoção de 5% de desconto, tá, com o código que vai estar na descrição Aproveitem aí que todo mundo que usar o código vai ter esse direito Galera, é o seguinte, vocês sabem que o Fortnite está sem construção no momento Infelizmente ainda não tive o tempo de jogar com meus amigos, pois a minha semana está lotadaça, tá Mas, é... jogarei Só que os dataminers fizeram lá sua investigação, seu trabalho investigativo nos arquivos do jogo E parece que pode ser que esse modo continue por tempo indeterminado, olha aqui ó Hypex, que é uma conta de Twitter que sempre posta as coisas sobre Fortnite Tem lá os dataminers e tal Falou que o datamining mostra que os jogadores vão ter a opção de escolher entre o modo normal E o modo sem construção no futuro Quando a temporada acabar E ele achou também uma tela de loading que sugere isso também E outra, é... conta de Fortnite que chama TuiBR É, também... Que posta vazamentos e tal Também postou que viram que tem coisas que apontam pra isso Do novo modo, coisa e tal Olha, o que que eu acho? Eu acho que deveriam fazer, tá Eu acho que deveriam fazer Acho que tem muita gente Que entraria no Fortnite Começaria a jogar o Fortnite por causa disso E muita gente que está de saco cheio E quer jogar esse modo Tomara que eles façam isso Tomara que eles façam isso Porque eu conheço muita gente que curte Fortnite Mas não consegue jogar por causa das construções simplesmente E o Fortnite, lembra que eu falei pra vocês? Fortnite ia fazer alguns dias Ia ter lá tudo que fosse gasto dentro do jogo com dinheiro real Ia ser convertido para ajudar a Ucrânia E em alguns dias apenas A Epic e o Xbox Juntaram mais de 50 milhões de dólares Para ajudar o povo ucraniano O próprio Fortnite postou Que eles conseguiram juntar 50 milhões de dólares Para o fundo humanitário Da Ucrânia É muito legal eles terem É... Feito isso, né Mostra o quanto A Epic Games fatura em poucos dias, né É um negócio realmente impressionante Bom, galera, e olha só Notícia muito legal Pra você ter o fim de semana E show, hein A partir de hoje, quinta-feira Até o dia 27 de março Far Cry 6 estará de graça É... Vai ser em todas as plataformas Playstation 5, Xbox Series X Series S, Playstation 4, Xbox One E PC Pela loja do Ubisoft Ou a Epic O Far Cry estará de graça E ainda vai estar Com 50% de desconto Se você quiser adquirir Né... É... Que não é muito comum A gente ver aqui no Brasil Porque o Far Cry 6, cara Apesar de todos os seus defeitos E apesar de todos os seus problemas É um ótimo jogo, né Principalmente se você nunca jogou Far Cry Aí se você jogou Far Cry Você vai ficar louco Porque é muito maneiro Se você jogou todos os outros Far Cry Tá um pouco cansado Mas se você não tem tanto costume Aproveite Não tem porque não aproveitar o jogo de graça É um bom jogo Ainda vai ter esse DLC do Stranger Things E se você quiser pegar o jogo Tempo pra sempre 50% de desconto Um bom desconto também Então aproveitem É... Vale a pena testar Eu digo pra vocês isso Já tá disponível desde hoje Se você jogar Dá até pra zerar Sabe? Então pega lá Jogue o Far Cry 6 Que, né... É... Tá de graça E aí pra finalizar A gente teve aí O Oscar Isaac, né Que é o ator aí Que está no Cavaleiro da Lua Duna É o... Paul Dameron do Star Wars O cara que realmente Ex-Machina Fantástico Ele em Ex-Machina Falou sobre o filme do Metal Gear Que o filme ainda está vivo Tá? Só que eles estão procurando Né... É... Pelo roteiro Ele teve na... No lançamento aí Do Cavaleiro da Lua Ele falou, né Ele deu entrevista e tal E perguntaram sobre o filme do Metal Gear Ele falou que ainda está vivo Que eles estão tentando procurar O melhor roteiro pra fazer Mas que existe ainda Só que assim Do jeito que ele falou Parece que está um pouco distante O filme do Metal Gear Mas... Que está vivo Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueci de se inscrever Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri